Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente, que eu nunca fiz aqui no canal. Eu quero estar ensinando a vocês a fazer um presente para o dia dos namorados. Lembrando, gente, que é um presente romântico, é aquele presente para se guardar de recordação, para você dar para o seu namorado, para a sua namorada, tanto faz, gente. Mas, então, eu quero dar essa dica para vocês, fazer esse presente em casa, para você acrescentar junto com o presente que você já ia dar. Tipo, se você ia dar um perfume para a sua namorada, você faz esse presente, e você vai dar para ela junto com o perfume. Eu tenho certeza que vai deixar esse momento muito mais especial. Gente, e como sempre nos meus vídeos, eu quero deixar bem claro que eu quero fazer esse presente gastando pouco. Então, vocês vão junto comigo escolher os materiais para ficar bem barato para a gente economizar. Então, gente, o presente que vocês vão fazer junto comigo é essa caixa maravilhosa de fotos, meus amores. Só que a ideia é muito legal, olha só. A ideia da caixa é que quando você abrir a caixa, gente, olha só, ela vai sair todas as fotos, assim, olha, todos os momentos que você passou junto com o seu namorado, com a sua namorada. Gente, separei aqui nessa caixa de fotos todos os momentos, meu e do regional, desde quando a gente começou a namorar, até quando a gente se conheceu mais, olha, a gente casou, eu estava grávida, a Laurinha nasceu. Olha só que lindo que ficou. E aí, a ideia da caixa é que depois, quando você for fechar, olha, você junta todas as fotos e fecha a caixa, gente. Então, se você quer aprender a fazer essa linda caixa romântica para o dia do namorado, vamos comigo. Olha aqui, gente, a variedade de caixinha que eu encontrei nessa loja. Tem vários modelos, vários formatos diferentes, eu achei bem legal. Tem desde as grandes até as pequenas, ó, você pode escolher se você quer fazer uma caixa grande ou se você quer fazer uma caixa pequena, mas para ficar como uma lembrança, né. Eu estou em busca, gente, de uma caixa que seja mais ou menos o tamanho da foto, sabe. Só que eu acho que seria mais ou menos esse formato. Só que também eu acho que está muito pequeno, está vendo, ó. Então, e essas aqui também eu achei muito funda, eu queria mais rasinha. E essas aqui, ó, tem as quadradinhas, ó, eu não sei, estou em dúvida se vai ser mais quadradinha assim ou se vai ser um pouco mais grande como essa, ó. Eu gostei bastante dessa preta aqui, ó. Que ela está bem em dia dos namorados, né, bem romântica, né. Acho que eu vou ficar com aquela ali mesmo. Deixa eu ver quanto que está essa daqui, para eu falar para vocês. Mas é bem baratinha essas caixas, gente, ó. R$6,90, eu não achei caro. Acho que eu vou levar essa daqui mesmo. Vou precisar também, gente, de cola, né, cola para papel. Aí tem tanto dessas aqui, né, que é em líquida, como tem as em bastão, né. Eu acho que eu vou levar uma de bastão porque não fica muito escorrendo, né. Não precisa esperar secar muito. Essa daqui é muito mais prática. Eu vou levar essa daqui então, ó. R$1,00, gente. Aí o papel, gente, eu acho que eu vou levar o papel cartolina mesmo. Porque o cartão ficou muito duro. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil para dobrar ele. Então eu vou levar o papel cartolina. Ó, e eu acho que o preto está ornando mais com a caixa do que o rosa. Eu acho que o rosa ficou muito... Está muito diferente esse tom de rosa. Eu acho que o preto combinou mais. Então eu vou levar o preto. Chegamos em casa, gente. Eu queria falar para vocês antes de começar. Primeiro mostra para o pessoal que você está querendo comer. Não pode comer, filha. A foto da mamãe e do papai que você rasgou, gente. Olha só. Ela está querendo comer. É sua mamãe e seu papai. Não pode comer. Gente, eu queria falar para vocês o total que deu os materiais. Porque como eu disse para vocês, é só dar uma pesquisada que você consegue comprar os materiais com boa qualidade e barato. Eu gastei no total R$15,40. Tá bom, gente? Eu pesquisei bastante e comprei tudo baratinho e com boa qualidade. Então agora bora colocar a mão na massa e fazer logo a nossa caixinha. Coloquei aqui agora, gente, todos os materiais. Aqui estão as fotos que eu selecionei para fazer a caixinha. Lembrando que essas fotos, gente, eu não precisei revelar agora. Eu já tinha elas reveladas. Então você, não sei se você tiver as fotos, você vai ter esse gastinho a mais para você revelar as fotos, tá bom? Aqui, gente, eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu comprei essa manta de strass. Eu peguei R$5. Não é aquele strass verdadeiro. É só uma imitação do strass, tá vendo? Mas eu achei bem bonitinho. Eu vou ver aonde que eu consigo colocar essa manta, tá bom, gente? Aí ali está a cola, tesoura sem ponta, o papel e aqui está a nossa caixinha. Então, meus amores, agora aqui eu vou medir o tamanho do fundo da caixa com papel para a gente cortar. Pronto, gente, já cortei os dois pedaços de papel que eu vou precisar usar para fazer essa caixa, tá bom? E aqui, gente, ó, eu medi, tá vendo aqui onde eu dobrei essa parte do papel? Eu medi do tamanho que vai ficar colado no fundo. Ela não vai sair, ela vai ficar colada aqui no fundo da caixa. Essa é a primeira parte aqui. Então eu medi e eu dobrei aqui. Por quê? Eu vou colar aqui, ó, essas fotos pequenininhas, gente, que eu tinha também já, ó. Olha só que bonitinhas essas fotos, ó. Eu recortei ela e eu vou colocar elas assim nessa parte. Vou colar junto com esses coraçãozinhos que eu acabei de fazer também, eu acabei de recortar, ó. Tá vendo? Eu vou colar de um jeito bem bonitinho aqui porque vai ser a parte que vai ficar colada no fundo da caixa. Depois eu vou começar a colar as fotos, gente, ó, de acordo com como que a gente se conheceu. Ou seja, vai começar aqui, ó, da parte onde a gente se conheceu, depois vai vir para a parte que a gente estava namorando, ó. Eu vou começar a colar bem direitinho de acordo com as datas, tá bom? Vocês vão acompanhar tudinho comigo. Eu vou começar a colar bem direitinho de acordo com as datas, né? E aí E aí E aí Gente, olha só como que ficou Todas as fotos, ó Acabei de colar E aí então o próximo passo que eu vou fazer, gente Lembra aquela manta de strass que eu falei pra vocês? Eu tive uma ideia de onde eu vou colocar ela Eu quero colocar elas bem rente aqui A foto, ó, vou colocar uma Embaixo de cada camada Olha só que lindo que vai ficar Dá até um brilho no nosso papel Vou colar agora uma embaixo de cada foto A gente deixou esse espaço aqui, ó Eu deixei esse espaço já pra colar o strass, tá bom? Olha só como ficou a nossa cola Ficou uns strass de baixo Olha só como ficou muito mais delicado Muito mais lindo, gente Agora então, eu vou pegar essa parte aqui Que eu falei pra vocês Que é o começo E vou colar no fundo da caixa Lembra que eu já tinha medido exatamente Do tamanho do fundo, ó? Aí vai ficar desse jeito Eu vou colar então o fundo aqui agora Gente, ó Eu dobrei todas as fotos Foi muito simples É só dobrar, ó Já fica tudo certinho Olha só que bonito E essa ponta que sobrou Eu não vou cortar, gente Eu preciso colar na tampa da caixa Que é pra quando a gente abrir a caixa Ela fazer esse movimento, tá vendo? Tirando todas as fotos Olha só que lindo Olha só que lindo, gente Que vai ficar Então, o último passo pra finalizar a nossa caixa É colar esse finalzinho na tampa, gente Olha só Eu fiquei apaixonada com as fotos Como elas ficaram lindas Como elas ficaram lindas Olha só É isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo bem diferente do que eu coloquei aqui no canal Se você gostou, gente Deixa aí o seu like O seu comentário E faça em casa Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Pra você surpreender o seu namorado Ou sua namorada Pra você colocar junto com o presente Pra deixar esse dia dos namorados Muito mais romântico e especial, tá bom, gente? E lembrando que a gente fez Por menos de 20 reais, hein, gente? A gente conseguiu fazer por 15 reais Essa linda caixa e romântica, tá bom? E outra coisa, gente Se vocês querem também Que o Reginaldo faça um vídeo desse também Deixem nos comentários Que ele vai estar tendo uma ideia Pra ele fazer Um presente também Pra dar para os namorados aí também Pra você ter uma ideia Pra dar também, tá bom, gente? Então, ó Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo